Deus manda falar pra você, não divida as tuas confusões, aquilo que, sabe, te desorienta, que te atormenta, com quem não pode te trazer calma. Você tá, sabe, lançando tudo aquilo que você guarda no seu coração pra alguém que não te traz calma alguma. Vai te trazer mais tormenta, vai te deixar mais desnorteado e desorientado. Então, a gente pegar as nossas tormentas, irmãos, e colocar na mão de qualquer pessoa, isso é muito complicado, é perigoso. A pessoa vai te dar um direcionamento errado. Ao invés de trazer calma pra você, vai te trazer desespero. Então, fique com aquilo que Deus falou pra você. O que Deus tem te confirmado? O que Deus tem falado pra você? O que Deus tem mostrado pra você? Fique com aquilo que Deus tem falado pra você. E cuidado ao depositar as suas tormentas na mão de alguém que não vai te trazer calma. Nas mãos de alguém que vai trazer pra você um caminho totalmente oposto do que você tem que seguir. Quando nós estamos, assim, com as nossas tormentas, né, desorientados diante de uma situação, sem saber como resolver, se você pegar um conselho errado, uma direção errada, vai comprometer toda a tua vida. Vai te trazer sequelas pro resto da tua vida. E, às vezes, um caminho irreversível. Um caminho que você vai lamentar pro resto da tua vida. Pra que que eu fui fazer esse caminho? Pra que que eu fui entrar por essa porta? Pra que que eu fui tomar essa atitude? Pra que que eu me precipitei nisso daqui? Vai te trazer sequelas. Vai te trazer perdas. Então, tenha muita responsabilidade com a tua vida. Deus manda falar pra você. É melhor você se fechar dentro de um quarto, se ajoelhar na minha presença, e depositar na minha presença toda a sua tormenta, do que você ficar falando com qualquer pessoa. As pessoas vão deixar você, sabe, sem norte. Vai deixar você sem rumo. Vão colocar você em uma direção totalmente oposta do que Deus tem pra sua história e do seu destino. Então, não deixa ninguém brincar com a sua vida, não. Não deixa, não. Nós passamos por situações na nossa história, muitas vezes, que pais brincam com o nosso destino, irmãos mais velhos brincam com o nosso destino, às vezes a parentela brinca com o nosso destino. Às vezes uma amizade que você cultivou lá atrás brincou demais com o seu destino, desviou, te deu opiniões contrárias do que você realmente deveria fazer, te trouxe dores, né? Traz pro seu cenário aí uma sensação de fracasso, e na verdade você fracassa diante da sua caminhada. Então, nós temos que aprender com os nossos erros. Temos que aprender com os nossos erros. Se situações assim, se pessoas assim trouxeram dores pra gente, vamos buscar a orientação em Deus, já que temos essa oportunidade de estarmos com Ele, né? Que é um privilégio. E vamos buscar nele o direcionamento. Porque se eu colocar a minha tormenta na mão de alguém que vai, sabe, não trazer calma pra mim, mas me trazer mais agonia, mais sofrimento em uma direção errada, é melhor eu me calar. É melhor eu conversar com Deus no meu particular. Então, a oração, ela é muito benéfica pra gente. A oração, ela nos traz direcionamento. Ela nos traz relacionamento com Deus. E nós precisamos buscar Deus todos os dias da nossa vida. Então, não coloque a sua tormenta na mão de alguém que não vai te trazer calma. Se você colocar na mão de alguém que não é espiritualizado, essa pessoa vai falar pela carne, ela vai te deixar mais desnorteada ainda. E o propósito de Deus não é isso pra você. O propósito de Deus é que você tenha crescimento, que você venha a evoluir. E não, sabe, ficar desnorteado e desorientado. Então, não coloque a sua vida, suas emoções na mão de qualquer pessoa. Isso é muito complicado, é perigoso. Essa pessoa pode brincar com seus sentimentos, com a sua vida e levar você pra um caminho totalmente errado. Tá? Se valorize. Tenha responsabilidade com a sua existência. Entenda que você tá aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. E a sua salvação, ela é individual. O que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo com o espírito? O que você tá fazendo com o seu relacionamento com Deus? Então, escute a voz de Deus ao invés de escutar voz de pessoas que não vão te trazer calmaria, mas vai te trazer tormenta. Tá? Toma posse dessa palavra. Faça o que Deus tá te pedindo pra sua vida mudar. E não entregue, sabe? As suas tormentas na mão de qualquer um. Tem que colocar na mão de alguém que vai trazer calma pra você. Vai te trazer equilíbrio pra você pensar. Pra você se centrar. Aí você vai conseguir resolver as coisas e vai ter um norte na sua vida. Fora disso, vão te colocar aí numa cruz. Vão te levar ao desespero. Então, tenha sabedoria. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.